olá pessoal do youtube hoje nós estamos mostrando pra vocês a respeito da casca de ovos a gente tem bastante casca de ovos aqui e nós vamos fazer um adubro para fazer a correção do solo com esse adubro mas como essas cascas de ovos que a gente usou e não não secou também como tem alguma parte úmida nela ainda o que nós vamos fazer nós vamos levar essa casca de ovos pelo menos uns 15 minutos é lá no forno e deixar ela secar pra gente está fazendo o pó da casca de ovo a continuar a preparar o nosso pó farinha de casca de ovos bem sequinho então agora vamos colocar no liquidificador para estar fazendo a farinha agora nós vamos vamos estar adubando uma planta ali para vocês verem como é que é feita então nós vamos estar adubando a nossa sortinha aqui na varanda é para um vaso deste tamanho é basta a gente usa na realidade uma colherzinha de chá mas é mais ou menos isso aqui o que a gente vai estar colocando e bem e colocando não no pé da planta colocando em volta pra estar hidratando a terra que a terra com o tempo ela fica ácida então é isso aqui é para tratar o ph da terra quando o ph da terra está ácido ele impede a alimentação da planta então isso aqui é para estar tratando a terra nesse ponto aí aqui a gente está colocando uma colherzinha de chá nas plantas nossas na roça vamos colocar uma colher de sopa em cada planta então esses aqui são os nossos pé de taioba que a gente tem plantado na nossa varanda e a gente está adubando ele nessa semana então foi o adubo feito de casca de ovos então agora vou continuar adubando os outros pés espécie de taioba que a gente tem aqui e fica assim mais um vídeo para o nosso canal e mais uma dica aí para os nossos seguidores fique com deus e até a próxima se assim os deus nos permitir e aí